Me criou demais, e o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar Primeiramente importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou uma virilha Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar Primeiramente importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou uma virilha Você é sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que se ouve mais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar Primeiramente importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados, virou uma virilha Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar Tu mim é reis diventa mais da vez do que eu sinto Que se ligue, eu fibers adianta pôr graveto T goal AJ E E E